Soca o pão! Vai, japonês! Vem! Esse japonês é fogo! Vem! Amarelo, amarelo! Esse é o amarelo! Vai, amarelo! Vai, amarelo! Beleza, cara! Nossa, ele pegou o redondo! Pegou o redondo! Já tá filmando! Mano, desceu da moto! Vai, amarelo! Uia! Quase! Não dá zoom aqui, Dani? Não! Vai, amarelo! Mano! Negócio alto demais, velho! Vai, amarelo! Vamo! 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 Dani, 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 Dani! Vamo! Vamos ver Cacau Vai Cacau Segundinha, segundinha não sobe Segundinha não sobe Manda a primeira, primeira Vai Cacau Vai Cacau Vamos gente que a chuva está encroçando Vai Cacau Ui Donny Boy vindo Isso aqui vai, vai O Arrombote está chovendo Como é que é Donny? Vai, vai, vai Vai Aí gente Cara, dá um Só pra homem japonês Só pra homem Aqui dá um ssss Vambora, vambora Olha lá, olha lá, olha o futebol dele descaído Chovendo Vai Cacau Vai Cacau Pelo amor deus Vai, vai, vai Deixa ele que não haver Deixa ele matar terra Ó, tem que cair, que se cair é mais legal Ficou legal, ficou legal Isso aí rapaziada Tchau Tchau Tchau